Agora eu quero falar de um assunto, voltar a falar de um assunto muito sério deste casal que foi ferido a bala injustamente por brigadianos, né? É o que diz a investigação da Polícia Civil. A nossa equipe, atenção, entrevistou o Gilberto agora há pouco, agora de manhã. Ele ficou 12 dias preso injustamente e contou detalhes de como tudo aconteceu. Os detalhes agora na tela. Foi aí quando, numa curva, ele para o carro e meteu-se em fuga. Aí nós, ao sair do carro, aí começou os disparos mesmo, sem parar. Foram muitos disparos. Nós até não tivemos tempo de fechar a porta, não. Logo que nós saímos aí, começou os disparos e foram muitos disparos mesmo. Assim, eu fui atingido com quatro disparos e a dor também quatro. Mas não foram só os oito, foram mais disparos. Eu fui agermado, fui agermado. E veio um policial que eu não me lembro bem o rosto e me deu um chute na cara, me deu um chute no rosto. Tu vai morrer, tu vai sangrar e até morrer. Nós vamos deixar tu aqui até você morrer. Aí eu implorava. Por favor, nós somos inocentes, nós apenas somos passageiros. Não fazia isso conosco. Já não me lembro mais do que aconteceu. Quando eu assustei, só estava na ambulância já. Eu acho que a parte mais triste do Calvário foi essa. Eu ainda com dores de cirurgia. Foram pouco tempo. Ninguém quis me pegar, tipo, me ajudar. Eu, assim, eu saí quase me arrastando mesmo. Aí me botaram na delegacia de gravata aí. Olha, aquilo foi a coisa mais imunda. Eu acho que eu correria mais risco de morrer por infecção daquele lugar. Daquele lugar do que... Por quê? Porque era num lugar onde você fazia tudo. Onde você fazia as necessidades, onde você comia. E outra coisa, não tinha... Era concreto. Era concreto. E eles apenas deram uma manta muito suja. Aí você... Eu não sabia se a manta eu me cobria ou estendia pro chão. Eu sou inocente. As pessoas começaram a rir. Nossa, não. No presídio é sempre assim. Todo mundo é inocente. Eu disse, não. Pode ser assim, mas comigo é verdade. Eu sou inocente. Depois que passou a reportagem, as pessoas começaram a me ver com outros olhos. Aí já vinha mais solidariedade dos presos. E mais solidariedade dos policiais. Até ouvi presos que gritavam. Nossa, soltei um angoliano. Ele é inocente. Ele foi inocentado. Nós vimos no programa. Ele não fez nada. Tudo que eu mais quero é visitar, poder conversar de novo, poder abraçar. É tudo que eu mais quero. Visitar, visitar ela nesse momento. É, meu amigo Lucas Abate. Que situação passou esse rapaz? A gente, como gaúcho, assim, se sente muito envergonhado. Primeiro, chegou no Rio Grande pra conhecer a namorada. E esta é a imagem que ele leva aqui do Rio Grande, né, Lucas? Pois é, André. Ele veio com esse sonho de conhecer a Dora e também conhecer Gramado. Passou por toda essa situação e criou essa imagem do Rio Grande do Sul. Um estado tão querido por todos. Ele chega e cria essa imagem. Mas ele conversou com a gente hoje mais cedo. Além desses trechos que a gente reproduziu, teve uma conversa muito extensa. E disse que toda essa solidariedade, todo esse carinho que ele está recebendo, ele está criando uma boa imagem de volta do Rio Grande do Sul. E ele vai realizar, André, esse sonho de conhecer Gramado nos próximos dias. É um sonho, um desejo. Eles não conseguiram. E ele vai conseguir realizar esse sonho. Eles não chegaram aí. Eles iam pra Gramado, mas foram pra praia. E depois resolveram, então, ir pra Gramado. Poderiam ter ido, utilizado aquele atalho lá em Santo Antônio da Patrulha. Mas aí, pelo contrato do carro, eles teriam que vir a Porto Alegre, é isso, né? E aí, então, enfrentaram tudo o que enfrentaram. E outra coisa, isso mostra, mais uma vez, o quanto que a gente está defasado em termos de segurança prisional. Que era um local que deveria recuperar da assistência. Não vem dizer que lugar de bandido é na cadeia, porque não vai resolver a coisa. Isso não vai se resolver. Então, evidencia, mais uma vez, o quanto que a gente está defasado no que se refere ao nosso sistema prisional também, né, Lucas? Pois é, André, até aquele depoimento que ele dá, que ficou em um chão, onde fazia as necessidades e comia no mesmo lugar, André, ele estava na carceragem da delegacia de Gravataí. Ele ficou alguns dias naquela situação até conseguir uma transferência para a penitenciária de Canoas. A gente sabe até que a penitenciária de Canoas está numa condição muito melhor que as outras cadeias aqui do Rio Grande do Sul, mas, mesmo assim, ele passou por uma situação muito grave, muito complicada de permanecer na carceragem, super lotada de uma delegacia como a delegacia de Gravataí, que é uma condição insalubre tanto para os presos e até mesmo para os policiais. E ele ficou exposto a isso, estava com a perna machucada, recém se recuperando de uma cirurgia em um ambiente insalubre e ainda com esse acréscimo da pandemia do coronavírus. Bom, está sendo investigada, a Polícia Civil já concluiu, né, o inquérito e agora a Brigada Militar também está investigando, Lucas. A Brigada Militar abriu um inquérito policial militar com 40 dias de duração. Esse inquérito foi aberto no dia seguinte aos fatos, ou seja, no dia 18 de maio. E a Brigada diz que faz uma apuração rigorosa, André, e são três policiais que foram envolvidos nessa ação. Um deles já havia solicitado uma licença, então ele teve essa licença concedida, e outros dois, conforme o comandante do policiamento metropolitano, o Tenente Coronel Alexandre da Rosa falou há pouco para nós, os outros dois foram afastados para fazer um tratamento psicológico devido à gravidade dos fatos. Ele disse que não é uma punição, e sim uma preservação aos policiais, mas que os fatos serão, sim, apurados. Não, mas é importante, importante que tenha essa investigação, concluir, e a gente também vai aqui apresentar. Para quem não acompanhou essa história, né, Lucas? Este rapaz aí, o nome dele é Gilberto, ele mora em Goiás, né? Mora em Goiás, é isso? E ele é de Angola. Isso, mora em Anápolis. Anápolis, então. E aí ele veio conhecer, conhecer pela internet a namorada dele, que mora aqui no Rio Grande do Sul. Se conheceram, se encontraram, resolveram passear, foram até o litoral e depois iam para Gramado, que era o sonho deles, né, dele conhecer Gramado. E nesse caminho, aqui na região de Cachoeirinha e Gravataí, houve uma abordagem policial mal sucedida, porque o motorista devia para a justiça. E aí começou o drama deles. Continua para a gente, Lucas. Pois é, então eles fizeram essa abordagem no trecho de Cachoeirinha, foram fugindo até Gravataí, onde houve o confronto com a Brigada Militar. O motorista do carro, que era foragido por tentativas de feminicídio, disparou contra os policiais, que reagiram, só que acertaram o Gilberto e a Dora, que também, o Gilberto acabou preso, e a Dora permanece internada em estado gravíssimo no hospital Dom João Becker. Inclusive, André, já com o diagnóstico de que vai ficar paraplégica, uma situação muito delicada.